Minha gente linda, começando mais um vídeo maravilhoso aqui pra vocês e hoje esse vídeo é voltado pra quem tá em busca de crescimento capilar controle da queda, exatamente, pra quem quer um fio mais forte, mais saudável evitando assim a quebra capilar muitas das vezes a quebra por conta de excesso de química ou processos mecânicos, exatamente isso hoje eu quero apresentar pra vocês o SOS Crescimento da Lisante, gente é Lisante, Lisante, olha que coisa linda deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, olha o shampoo, eu adoro mostrar produto novo, principalmente quando eu fico apaixonada temos aqui o tônico, botei a roupinha pra combinar com eles, né meu amorzinho tônico capilar e temos aqui a máscara eu vou mostrar pra vocês em detalhes já, já, tá bom? vocês vão ver textura e todo o passo a passo e o resultado é claro no meu cabelo esse kit aqui, gente, a Lisante enviou pra gente é Lisante, acho que é assim que se fala, né? se não for, tá tudo certo vou deixar aparecendo o Instagram deles aqui pra vocês tá aparecendo aqui pra vocês também vou deixar, gente, o link pra vocês conhecerem mais de perto o produto toda a explicação, vou deixar o link no box de informação fixado também nos comentários e é claro, aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom, gente? então temos aqui esse kit que é totalmente voltado exatamente pra aquilo que eu falei crescimento capilar e você vai ver qual é a composição poderosa que tá aqui dentro e por que que vai dar certo voltado pra controle da queda tem um agente aqui especial nisso e voltado pra esse cabelo ter mais força e resistência então se você gosta desse tipo de vídeo gostou, se interessou pra saber mais sobre esse produto já deixa seu like, gente é muito importante o seu gostei senta o dedo no like assim você ajuda essa blogueira linda, maravilhosa já se inscreva aqui no canal já clica em inscrever-se debaixo do vídeo vai aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade combinado? tu e eu, forever? vambora, minha gente bora lá que eu vou mostrar pra vocês tudo o que vocês precisam saber então vamos lá, minha gente vou mostrar pra vocês em detalhes cada produtinho explicar a composição pra você ver quais são os ativos que vêm nele e por que que ele vai funcionar pra esse tratamento, tá? vamos começar mostrando o kit todo como eu já disse pra vocês é composto pelo shampoo, máscara e tônico capilar, tá? esse kit não tem condicionador mas eu tenho certeza que você vai amar o resultado começando aí, mostrando o shampoo, gente o shampoo, como toda a linha o que que ele promete de resultado? nutrição, evitar a quebra do cabelo ser repositor de massa e ter um crescimento saudável a composição do shampoo é extrato de bambu que a gente sabe que já fortalece o fio do cabelo tem o óleo de rícino que super ajuda no crescimento capilar e também traz bastante nutrição tem pantenol, queratina e biotina, tá? falando agora um pouquinho mais sobre a máscara que eu vou mostrar pra vocês a máscara, gente ela tem uma embalagem tão linda tão maravilhosa espelhada, sabe? assim, maravilhosa então ela também vem prometendo toda essa situação do crescimento saudável evitar a quebra do cabelo e qual é a composição? extrato de bambu óleo de rícino então já se dá aí que a gente vai ter uma nutrição nesse cabelo pantenol dá aquela hidratada queratina e a biotina que também vai ajudar nessa reposição de massa, tá, gente? o tônico vai mudar um pouquinho a composição tá, minha gente? logo de frente vocês vão ver que vem o extrato de bambu ok, tá? o shampoo está na máscara vem também o extrato de bardana pra quem não sabe o extrato de bardana ele ajuda no controle da queda capilar, gente tá bom? se você nunca usou bardana eu já usei como um chazinho pro meu couro cabeludo, tá? ele ajuda na queda capilar e também na oleosidade ele vem o extrato de café o que vai ativar essa circulação sanguínea no seu couro cabeludo trazendo assim esse desenvolvimento de crescimento o óleo de rícino que também ajuda bastante pantenol, queratina e biotina gente, só de falar da composição é uma composição fantástica realmente é voltada pro crescimento capilar e realmente é voltada aí pra esse cabelo mais saudável e nutrido agora a gente vai ver na prática se realmente ele vai cumprir, né? pelo menos a etapa da nutrição aquela coisa maravilhosa aí, então vamos pro passo a passo bom, gente agora no passo a passo nós vamos começar primeiramente com o maravilhoso shampoo, gente o shampoo SOS Crescimento é maravilhoso, tá? vocês vão ver a textura dele ele tem uma cor bem acetinada sabe, cintilante ele é um shampoo que se seu cabelo tiver muito sujo você vai ter que lavar duas vezes aí pra você fazer uma espuma nesse cabelo, tá? o que que eu fiz? eu lavei duas vezes na segunda vez é a espuma que vocês estão vendo e gente, quando se trata de shampoo pra crescimento eu gosto de deixar agir pelo menos um minutinho no meu couro cabeludo então eu fico ali fazendo massagem capilar eu fico ali gente, olha é tratamento shampoo de crescimento ele é tratamento você não pode ficar sem usar se você quer esse crescimento capilar você vai ter que usar eu vou usar ele aqui pra frente em todas as minhas lavagens porque eu quero realmente trazer um segundo vídeo pra vocês dizendo ó deu certo então eu quero realmente trazer esse vídeo e o shampoo ele não deixa o cabelo emaranhado não deixa o cabelo encraquilado mas ele limpa bem tá? mas o cabelo não fica ressecado aleluia, glória a Deus porque eu amo um shampoo cremosinho tá, minha gente? então ele tem um cheirinho bem suave bem gostoso lavei enxaguei e aí a gente vai partir pro tratamento gente uma coisa que vocês precisam saber dessa máscara é que eu fiquei apaixonada pela emoliência dela a primeira coisa que eu quando passei na mão e que foi pro meu cabelo ela umedece o cabelo sabe? ela não é aquela máscara molinha e também não é aquela máscara mega consistente ela tem uma textura que quando você passa ela molha o cabelo gente, esse tipo de máscara é maravilhosa ela te dá muita facilidade muita maleabilidade pra você enluvar o seu cabelo sem nenhuma dificuldade então se você tem um cabelo que embola fácil tá? esse kit é pra todo tipo de cabelo então, pelo amor de Deus Nath, eu sou cacheada pode usar se joga as cacheadas as onduladas eu tenho certeza que vai amar essa máscara aqui e aí eu vim enluvando gente no meu cabelo meu cabelo ele desembaraça super fácil já estava até desembaraçado e o cabelo vai ficando como? molhadinho super espelhado gente, eu adoro hum, que cheiro gostoso e aí o tempo de pausa dela é 5 minutos tá? então vocês sabem que eu perco um tempo enluvando tá gente? eu gosto disso então, eu vou enluvando a outra parte você não viu porque eu estava também gravando para o Instagram então, ó me segue lá no Instagram e me segue lá e segue lá alisantes também porque eu vou aparecer lá por lá tá minha gente? e aí deixei o tempo de pausa de 5 minutos maravilhosos no meu cabelo enxaguei agora essa parte é muito importante tá? que é a parte do tônico capilar esse tônico aqui como foi que eu usei ele? primeira coisa depois do enxaguei desembaracei o cabelo vim com o tônico na raiz tá? eu estou passando de um lado só porque o outro lado eu gravei para o Instagram tá bom gente? e aí eu vou passando no couro cabeludo eu vou massagear esse cabelo eu vou massagear esse couro cabeludo para me ativar esses extratos que estão no tônico que é o extrato de café gente, precisa massagear esse couro cabeludo vai passar tônico massageie por favor para você ter os ativos penetrando dentro do seu folículo piloso combinado? gente, depois disso direto no fio Nath, esse tônico pode passar no fio do cabelo? não só pode mas deve esse tônico SOS crescimento ele foi feito para você passar no couro cabeludo e no fio no comprimento você passa e aí Nath eu posso usar secador? não isso aqui é um tratamento de crescimento passou ele não não use secador pelo amor de Deus deixa seu cabelinho secar naturalmente curtindo aquele tratamento recebendo aqueles nutrientes do kit SOS crescimento foi o que eu fiz deixei secar naturalmente e depois de seco gente estou eu aqui com o resultado para vocês ai caiu bonito então peraí gente olha o resultado do meu cabelo gente olha esse cabelo olha esse cabelo eu estou apaixonada eu sendo muito sincera com vocês gente eu estou surpresa por que eu estou falando assim? porque eu de fato não esperava esse resultado não de imediato o meu cabelo gente dá para ver ele está um brilho só aqui em cima você consegue ver o brilho que ele se encontra olha eu jogo para o lado de lá olha o brilho gente vou ter que puxar para frente para vocês verem olha o valor disso só que gente é de milhões né? de milhões caramba eu estou chocada olha isso aqui olha isso que maravilha eu estou apaixonada eu estou até com o meu pentinho aqui que eu posso pentear esse cabelo pode ver que ele está marcado ele está seco naturalmente que eu marcadinho aqui porque eu já botei ele atrás da orelha exatamente e eu penteio para lá eu penteio para cá e gente uma coisa que vocês vão falar e vão concordar comigo que vocês estão vendo olha isso preciso dizer mais alguma coisa gente? que cabelo lindo uma coisa que vocês vão concordar comigo eu sou uma pessoa que eu não tenho um volume capilar vocês sabem disso meu cabelo ele é fininho e uma coisa que eu notei o cabelo super nutrido se você perguntar para mim Nath qual a etapa do cronograma capilar esse kit vai se encaixar o que está escrito na embalagem nutrição ele garante tá? se está escrito na embalagem é esse que você vai ver no seu cabelo porque aqui diz nutrição e eu estou vendo exatamente isso no meu cabelo o que? nutrição capilar brilho espelhado cabelo sem frizz gente cabelo sem frizz olha isso aqui olha esse cabelo gente e outra coisa que eu estou vendo gente volume capilar é uma massa assim no cabelo que eu sinto textura não sei nem te explicar gente eu só sei que eu estou apaixonada nesse produto eu realmente não esperava muito e fiquei assim surpreendida tão lisante lisante eu estou apaixonada muito obrigada por me apresentar esse lindão aqui gente eu gosto de trazer para vocês coisas que funcionam sabe? funciona funciona e eu estou apostando tudo tudo nesse tratamento de crescimento capilar gente a gente vai testar daqui a dois meses eu vou trazer outra resenha de resultado de crescimento para vocês tá bom? com certeza eu trago olha esse cabelo mas ó só pelo tratamento já vale a pena e aí eu vou dizer para vocês como é que eu fiz para ter esse bonitão o link vai ficar fixado nos comentários tá legal? se houver cupom de desconto vou deixar tudo para vocês aparecendo na tela aparecendo aqui também fixado nos comentários assim que você faz a sua compra nesse link gente tem que ser nesse link não vai marcar bobeira porque que eu estou falando isso para você depois não caçar um produto em qualquer outro lugar aí o negócio vem falsificado pelo amor de Deus para vocês não cair em armadilha tá bom? nesse link fixado nos comentários você vai clicar nele e vai comprar quando você comprar você vai receber mensagem porque foi assim comigo tá bom gente? o que que aconteceu? fiz a compra ali bonitinho realizou e aí chegou no meu whatsapp bonitinho fiz o cadastro chegou no meu whatsapp lá que a compra havia sido aprovada tudo direitinho e aí conforme foi enviada pelos correios eu também recebi no whatsapp no meu e-mail toda a movimentação no comecinho né? demorou uns sete dias oito dias aí para me receber o código de rastreio é normal tá? não fique preocupado vai demorar um pouquinho para receber o código de rastreio mas gente é um kit que vale a pena o investimento caramba olha tem coisa assim marca que a gente não conhece e está marcando bobeira porque ai que delícia gente é muito maravilhoso olha eu botei até a blusa vermelhinha para combinar com SOS crescimento a partir de agora vocês me acompanhem no Instagram tá bom gente? aparecendo aqui para vocês porque toda semana eu vou acabar com esse tônico aqui em duas semanas com certeza porque eu posso usar ele diariamente né? o kit você pode usar três vezes por semana à vontade o shampoo você pode usar em todas as suas lavagens o tônico eu vou usar todo santo dia todos os dias eu vou usar ou na hora de dormir ou na hora que eu acordo para a gente conseguir ter de fato um resultado para essa área do crescimento então eu vou usar daqui para frente eles durante dois meses aí e a gente vai ver resultado desse cabelo então minha gente é isso espero que vocês tenham gostado e aí gostou do resultado do meu cabelo eu estou apaixonada por essa gente olha cabelo de milhões tá? de milhões vale muito a pena espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida Nath você não falou isso Nath eu preciso saber disso pode vir nos comentários que eu vou voltar aqui para a gente bater aquele papo tá bom? e é isso só um beijo nesse seu coração fiquem com Deus e até a próxima e é isso E aí